Selminha, não veio? Arandira, olha... Não vem? Eu acho que... Diz pra mim, Dália. Cadê a Selminha? Olha só. O jornal aqui tá dizendo que eu sou assassino. Assassino, Dália. Você acha que eu sou assassino? Espera. Arandira, eu só acredito em você. Eu só preciso da Selminha. Eu não tenho ninguém. Eu tô sozinho. E eu? Olha aqui. Olha o que que tá dizendo o jornal. Joga fora esse jornal. Aqui diz que eu empurrei o rapaz. Empurrei como se eu fosse um... Eu não entendo a viúva. Eu não entendo. Será que eu esbarrei no rapaz? Sem querer, é claro. Mas não. Eu não toquei no rapaz. Eu tenho certeza que eu não toquei naquele rapaz. Eu não toquei nele, Dália. Vi uma senhora no sentido contrário. E o rapaz tava bem ali em cima do meio fio. Eu fui desviado da senhora e... Mas eu não toquei no rapaz. Eu tenho certeza. Dália, eu preciso da Selminha. Cadê a Selminha? Me fala. Não vem. Quem? Selminha. Não vem? Arandir. Selminha mandou dizer não vem. Nunca mais? Arandir, olha... Mas fala. Responde. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais. Eles me chamam de assassino. Como se eu fosse um... Eu sei o que aqueles cretinos querem. Eu sei o que eles querem. Eles querem que eu duvide de mim mesmo, Dália. Que eu duvide de mim mesmo. Eu não dormi essa noite. Eu não consegui pregar o olho. Eu passei a noite em claro. Eu vi o dia amanhecer só pensando no beijo no asfalto. Eu perguntei pra mim mais de mil vezes. Mais de mil vezes. Se entrasse alguém aqui agora? Não. Não. Eu não beijaria. Eu nunca beijaria um homem na boca se ele não estivesse morrendo. Mas ele morria. Ele morria bem ali aos meus pés. Será que eles não entendem? Será que eles não entendem que alguém morria, Dália? Eu vim parar. Dália, mas eu acredito em mim. Cadê a Selminha? Selminha não gosta de você. Gosta. Ela ama. E é um amor de infância. De infância, Dália. Selminha não quer mais ser tua mulher. Não quer? Selminha me disse. Ouve, meu bem. A Selminha tem que ir. Selminha disse que você e o rapaz eram amantes. Amantes. Amante? Dália, faz um favor. Diz pra Selminha que... A única coisa que se salva... Em toda a minha vida é o beijo no asfalto. A única. Mais nada se salva. Diz pra ela. Diz pra ela isso, Dália. Por favor. Não esquece. Selminha não gosta de você. Gosta, sim. Selminha te odeia. Odeia? Ela odeia, sim. É por isso que ela não quis me beijar. Ela não quis me beijar na boca. É por isso que ela não quis. Eu quero. Você? Selminha não te beija, mas eu? Você é uma criança. Menina. Agora me beija. Você beija? Eu amo a Selminha. Você sabe disso. Eu me ofereço. Selminha não veio. E eu vim. Eu sou capaz de matar a tua irmã. Eu amo tanto a tua irmã que eu queria que ela morresse comigo. Morrer? É. Eu e Selminha, mas ela não veio. Eu morreria. Você? Eu morreria contigo. Eu te amo. Comigo? Eu te amo. Morrer? Eu não te julgaria nunca. Eu te perdoaria sempre. Eu acredito em ti. Só eu acredito em ti. Graças. Graças a Deus. Diz pra mim. Eu não te julgo, não te condeno. Você o amava? O quê? Amava o rapaz, pode dizer. Você amava o rapaz, o atropelado? Eu não amava? Que rapaz? Que atropelado? Meu bem, pode dizer. A mim pode dizer, confessar. Eu não sou como Selminha. Selminha não compreende. Eu aceito, eu aceito tudo. Eu não mudo. Fala. Você o amava? Você é como os outros. Você é igual a todo mundo. Sai daqui. Sai daqui agora, Dália. Saia! Aplausos. Aplausos.